Bom pessoal, iniciei essas paredes aí de adobe, como é que estão aqui, ó, essa daqui taipa, né, essa taipa ela rachou, porém não rachou muito, pelo fato de ter usado bastante feno, diferente dessa taipa aqui, ó, que ela rachou bastante, ó, se vacilar dá pra ver de um lado a outro, tá, já estou tampando aqui, já houve um processo de um reboco grosso, se assim eu posso dizer, essa parte aqui do reboco fino, que será um dos próximos vídeos do canal, e voltando pra aqui, ó, aqui a parte do portal, como opção, eu coloquei tampilhas, pra segurar bastante o barro, né, fixar, junto com o prego, essa é uma ideia que eu já socializei aí, coloquei a tela aí, ó, tela de pinteiro, não é tela de galinheiro, é de pinteiro, de um lado e de outro, porque se eu colocasse adobe, ele não teria como amarrar, né, o amarradio convencional, né, se entrou um adobe aqui, o outro aqui, o outro já divide o meio, pra equilibrar o peso, aqui não daria por ser um espaço curto, de aproximadamente 30 centímetros, então a opção é fazer um coube, aí, né, aquela parte de cima também eu vou fazer assim, com tela de pinteiro, vou iniciar aí o fechamento disso aí, lembrando, essa argamassa aqui, ó, acabei de pisar, ó, ela tem feno, bastante feno, bastante feno, e barro, barro de formigueiro, vou, vou estar fechando isso aí, dessa forma, vou utilizar garrafas também aí, por questões de estética também, e atender a uma necessidade de iluminação, né, muito embora aquela janela de vidro ali, ela já dá um aspecto bem claro à casa, e também aquelas garrafas lá, optei aí, nessa parte aí do projeto, utilizar garrafas de fundo branco, né, só recapitulando, utilizei aqui uma janela com peitorio baixa, denominada aí, denominada aí, por muitos bioconstrutores, de janela banco, por quê? Porque no peitorio dela, tem uma prancha, automaticamente você pode abrir e sentar, e apreciar a paisagem, a natureza, e é isso aí. Então, essa é mais uma dica, que o projeto Sapereco, Saperecológico, socializa com vocês, hoje, com fechamento, com argamassa, que se aproxima de um cobre. E aí Tchau, tchau. Lembrando pessoal, essa técnica aqui, ela seria o pau a pique, no entanto não tem pau ali, a não ser o batente do portal, os barrotes e a porta. Essa técnica se aproxima mais do coube, por conta que a argamassa tem bastante feno, mas segundo as minhas pesquisas, essa técnica, o nome dela é taipa telada. Segundo o que eu vi na internet, essa aqui foi uma técnica desenvolvida na fazenda João de Barro, pelo bioconstrutor Kahn-Robert Almeida. O Kahn-Robert tem inúmeras bioconstruções aí, tem um portfólio de se respeitar, e segundo ele, até que prove o contrário, essa técnica foi desenvolvida por eles, lá na fazenda lá do pai dele, a fazenda João de Barro, aqui na Bahia. Então é isso, essa técnica ela se aproxima, se eu fosse denominar o nome, seria a técnica da taipa telada. E é isso, fique aí agora, com essas etapas aí de conclusão. Tapei o lado de cá, vou só alinhar aquele barro, por ser da frente da casa, vou tentar deixar mais aprumada, mais alinhada possível, muito embora depois, posteriormente, eu vou estar colocando o reboco grosso, e por fim, o reboco fino. E agora eu vou fazer o lado posterior, o lado de dentro, ok? Então essa é mais uma dica que o projeto Sapereco socializa com vocês. Eu vou pedir para vocês que assistirem esse vídeo, vamos socializar essa informação, compartilhe, compartilhe em alguma plataforma, poste aí, se for o caso, no seu Facebook, se foi útil essa informação, para que o intuito de que mais pessoas alcancem essa informação e torne factível o sonho da casa própria, o sonho de uma bioconstrução, ok? Quem falou aqui foi Rafael de Itabuna, Bahia. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, eu terminei aqui, ó, o início da parede, e agora eu vou colocar essa alisar aí do lado, para ficar semelhante a essa aí, ó. Aqui tem duas madeiras, é utilizado dois tipos de madeira, essa alisar aqui é vinhático, a esquadrilha aqui é jiquitibá, rosa, e essa porta aqui é vinhático, por isso que está a tonalidade diferente. Mas eu vou pintar isso aí, isso aí tudo vai ser azul, então vai assumir uma característica de uma madeira uniforme, né? uma só forma de madeira, uma só cor. E agora eu vou apregar essa alisar aí, porque esse barro aqui, ó, ele vai se colar aqui da madeira, porque ele não fica 100% colado. E por uma questão de estética, e não deixa de ser segurança, eu vou colocar essa alisar. Estou optando por colocar ainda o barro mole, observa aqui, ó, vou riscar aqui, ó, mole, 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 ó. Está vendo? O barro está 100% mole, acabei de colocar. Gastei em média nessa parede aí, de amassar o barro, colocar e alisar, em média, 50 minutos, sozinho. E é isso. Esse é o projeto Sapereco. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL